E nós voltamos a conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia sobre o encontro de prefeitos e prefeitas. Paulo. Renata, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, fez um anúncio aos gestores municipais. Mais dinheiro para obras de infraestrutura. A partir do mês que vem, 31 bilhões de reais vão estar disponíveis para os municípios investirem em infraestrutura urbana. O valor anima os gestores municipais. A gente tem uma ideia, a gente está buscando orientações agora aqui nesse evento, justamente para em cada ministério saber quais os programas que tem e quais que o nosso município se enquadra e busca habilitação então para ter acesso a esses recursos. Alguns prefeitos já estão fazendo o dever de casa na área de saneamento básico. Nós estamos elaborando junto com a companhia de águas do nosso estado, a CAERN, para apresentarmos junto à Caixa Econômica, ao governo federal, para tentarmos a liberação desse recurso. O passo a passo para os gestores municipais acessarem os recursos por meio do Regime Diferenciado de Contratação, RDC, foi apresentado no segundo dia do encontro. Os municípios devem elaborar dois projetos, um básico e outro executivo, além de um estudo de impacto ambiental. Os modelos são fornecidos pelo governo federal. A responsabilidade na execução das obras é dividida entre a União e os municípios. Os gestores municipais não precisam aplicar recursos para o dinheiro ser liberado, mas precisam entregar as obras no prazo estipulado e acompanhar cada etapa do projeto. Em 2007, nós chamamos os prefeitos para discutir obras do PAC, ninguém tinha projeto. Por que ninguém tinha projeto? Porque não tinha perspectiva de ter recursos, seja na área de saneamento, de urbanização, enfim. Depois de dois anos de ciclos, depois de dois anos do PAC, em 2009, a gente já viu uma diferença. O número de municípios que, sabendo que uma seleção nova viria, se antecipou e fez projetos. Porque se não tem dinheiro, eu não vou empatar, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão, 5 milhões para fazer um projeto de engenharia, que eu não tenho certeza que eu vou conseguir captar o recurso. Certamente os senhores vão usar esse dinheiro em alguma atividade lá mais importante imediatamente. Isso aqui é um dos primeiros recados que eu gostaria de dar aos senhores. É fundamental que para esta etapa, a presidenta disse ontem, é importante apresentar boas propostas e bons projetos. É importante que os senhores invistam em projetos para essa fase e para as novas fases de seleção de obras do PAC. Obrigado. Obrigado.